Rapaziada, manos, hoje eu vou fazer uma parada aqui insana, tá ligado? Eu vou gastar uma nota? Vou. É um bagulho que é pra mim? Não. Na real, é uma parada que vai ficar comigo aí por alguns dias, né? E aí o meu objetivo é mandar pra algum jogador da Imperial utilizar no Major e depois eu quero sortear pra um de vocês, tá ligado? Basicamente, tô aqui no Steam a R$760,00, então tô com um saldo legal. Por quê? Irei comprar uns adesivos da Imperial. O caso, mano, eu acho que eu vou comprar o holográfico, porque o holográfico é o mais bacana. É o mais legalzinho, eu acho, pelo menos, tá ligado? E vou comprar vários. Galera, quando eu compro um adesivo da Imperial, se eu não estou enganado, 50% dessa grana aqui vai pra organização. O que é muito bom, o que é muito importante e faz a diferença. Então se você, pô, torce muito pela Imperial, se você gosta do time, se você gosta da organização, compra um adesivinho, mano. Abre uma cápsula, você ajuda a organização e os jogadores também. Eu acho que vocês conseguem imaginar como que é caro um projeto desse, tá ligado? Salário dos jogadores, viagem, toda a estrutura que a organização disponibiliza ali pros caras. Então, aqui é uma maneira de apoiarmos. Tô sendo pago pelo Felipe I pra falar isso daqui? Não, cara. Não tô, tá ligado? Isso aqui eu tô falando de coração mesmo, tá ligado? É um apoio que faz a diferença não só pra Imperial. Furo e MBR é a mesma coisa. Vamos comprar os adesivos. Assim que eu ter uma ideia pra Furo e pra Imperial, eu varei também. Então, ó, já comprei três, vou comprar quatro, mais um, mais um aqui, God. Acho que só mais um, tá bom. Como ainda não, eu quero comprar aí, God. Ó, já tenho aqui oito adesivos da Imperial. Oito dividido por dois, quatro, quatro em cada arma. Acho que vocês estão entendendo o que eu vou fazer, tá ligado? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Tive duas ideias e eu estarei criando, na minha opinião, as duas skins mais bonitas. E, basicamente, eu preciso da ajuda de vocês para que algum jogador da Imperial utilize essas skins do Major. Eu acho que, pô, vai ficar sensacional, tá ligado? E eu tenho uma outra possibilidade. Deixa eu, antes, comprar aqui as skins. Eu vou comprar na Dash. Deixa eu jogar aqui no site. Rapaziada, a Dash é disparada o melhor site pra você comprar skins, tá ligado? Eu preciso de uma Glock Gamma Doppler Emerald e uma K47 Riscas de Esmeralda. Vou adicionar aqui um saldo, pra vocês entenderem como funciona também. Ah, Cachorro, tá fazendo propaganda. Cara, vamos fazer o seguinte. Não acredite em mim. Compare, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar o meu cupom, porque eu posso usar o meu cupom. Aqui os meus dados que estarão censurados, porque não interessa a vocês. E o valor que eu quero depositar. Eu vou depositar mil. Vou precisar gastar esses mil? Não. Mas aí fica um bônus ali. Sobra um pouquinho. Quando eu precisar gastar com algo, eu gasto. E aí eu vou ganhar mil e vinte. Porque o cupom DOG dá dois por cento de bônus. E aí, dois por cento de mil é vinte. Mil e vinte é o que eu vou ganhar. Vou ficar com mil e vinte e oito. Vou aplicar aqui o cupom. Um, dois. Adicionar o saldo. E aí é só fazer o pizza aqui da UQR Code. Então pronto. Ó, mil e vinte e oito. Já tenho aqui. E aí eu quero o que, rapaziada? Uma Glock Gama Doppler. Porque eu vi que tem uma Emerald aqui. Aqui, ó. Tem uma Emerald com o adesivo da Liquid, que eu vou raspar, porque não me interessa. E o preço dela tá sensacional. Ó, eu duvido. Tá um desafio pra quem tá vendo esse vídeo. Achar uma Glock Emerald mais barata que essa. Vocês não vão achar. Eu fiz uma pesquisa, comparei com o Buff, né? Que é o site chinês, onde normalmente as transações do mundo todo, né? Acontecem. E tá o mesmo preço, tá? Preço de Buff. Acho que tá até um pouquinho menos. Mesmo se tivesse um pouquinho mais que o Buff, vamos por vinte reais, que seja. Vale a pena, porque, pô, pra fazer uma transição internacional, pra comprar saldo de alguém no Buff, você vai ter que pagar um pouquinho a mais. Então, aqui tá muito safe. Vou adicionar o carrinho. E eu quero também uma K47 Riscas Esmeralda. Quero uma Factor New aqui, ó. R$65,00 tá bom também, mano. E já tá disponível já. Tá bem safe, bem safe. Vou adicionar. Beleza. Agora só daquele checkout aqui no carrinho. Ficou R$858,00. Ficou bom. Vai sobrar uma grana ainda, mano. Beleza. E agora é só retirar o item. Clicar em retirar e a própria Dash envia os itens na mesma hora. É muito rápido aqui, mano. Confia na calça. Se quer comprar skin ou até vender, porque aqui também dá pra vender, você consegue vender de forma instantânea, que aí você vai perder um pouco, óbvio, mas é pra quem tá no desespero, você consegue anunciar no site pelo valor que você quiser e é só esperar alguém comprar. Safe. Então, vale muito a pena. Confia. Ó, rapaziada. A K47 chegou. Sensacional. Factory New. De boa. E a Glockzinha também já tá aí, mano. Perfeito, guys. Perfeito. Vamos lá, rapaziada. Chegou o momento, mano. Eu acho que vai ficar bacana, tá ligado? Deixa eu, inclusive, passar uma dica aqui pra vocês, enquanto eu raspo aqui esse adesivo da Liquid. Essa Glock Emerald, ela tá com float 0.06, que não é um float bom pra Factory New, tá ligado? Tá lá entre um dos piores floats possíveis. Porém, se você... Mano, não só a Emerald, tá ligado? O Gamma Doppler Phase 2, que é bem verde também. Isso vale pra praticamente todas as Glocks do CSGO. O desgaste dessa skin se concentra ali na parte da frente. Então, assim, tem skins de Glock como essa, com float menor, mais desgastada ali na ponta. Então, o que importa é que é o pattern, tá ligado? Essa daqui tem muito pouco desgaste na ponta e é por isso que eu a escolhi. Vamos começar por ela? Vamos começar por ela, colando aqui os adesivos da Imperial. Isso daqui vai ficar maluco, mano. Eu acho que isso vai ficar muito louco, velho. E eu vou diretão aqui, tô nem aí. Mano, mano. Eu quero ver isso dentro do game daqui a pouco, mano. Dentro do game eu tô ansioso. E a AK-47, que é essa daqui, eu... Mano, tô falando muito mano, né? Vocês repararam? Eu tô com uma ideia. Quer ver, ó? Vou colar aqui esse adesivo. Perfeito. Eu vou colar aqui, ó. Outro adesivo. Beleza. Mais um adesivo. Sensacional. E aí, eu vou colar mais um. Só, que é o seguinte. O jogador da Imperial aqui, mano. Caso algum queira, né? Caso algum queira jogar com essas skins do Major. O cara quer aceitar. Bolts, Minifer, FNX, o Fallen, tanto faz. Eu vou comprar um adesivo dourado desse Major e colar na madeira. Então, pensa nessa skin. Só que ali na ponta, na ponta esquerda, ali na madeira, tem o adesivo dourado do FNX, por exemplo. Do Bolts, do Fallen. Mano, vai ficar sensacional. Porque adesivinho dourado, como por exemplo esse daqui. Que não deixa de ser dourado. Na ponta de uma K47, na parte da madeira, é sensacional. Nossa, é muito louco. Então, as skins estão equipadas. Vou colocar uma luva verde aqui pra vocês verem como vai ficar. Vamos ver agora dentro do game, porque é lá que realmente importa. E aí E aí Tchau, tchau.